Agora vejam só que absurdo. Após denúncia anônima, policiais da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente resgataram um cão com sinais de maus-tratos na Grande Aracaju. Ele estava bastante desnutrido. A polícia trabalha agora para tentar identificar o responsável pelo animal. Esse era o ambiente em que estava dormindo o Rottweiler resgatado pela Depama. A Delegacia Especial de Proteção ao Animal e ao Meio Ambiente. O cão estava sem ter o que comer, desnutrido e até a água tinha larvas. Os policiais ficaram sabendo da situação por uma denúncia nas redes sociais. Apuramos, fomos ao local e verificamos que o cachorro estava muito magro, desnutrido, sem alimentação e sem água. O pessoal da vizinhança ali que vinha alimentando esse cachorro. Então, contactamos um veterinário, nós mandamos essas filmagens e as fotografias. O veterinário constatou uma situação de maus-tratos. O cachorro tinha escoriações, tinha alguns ferimentos e essa questão da falta de alimentos. Depois de resgatado, o animal foi levado para um abrigo e está recebendo os cuidados necessários. Ele vai ser alimentado, que a questão dele é só alimentação. Vai ser acompanhado também com o veterinário, que vai ministrar vitaminas, alguns complementos, suplementos alimentares. E cerca de um mês ele está estabelecido para uma adoção. Já surgiram algumas pessoas interessadas na adoção e essas pessoas vão ser verificadas para saber se elas têm condições de manter esse cachorro de uma maneira adequada. O Rottweiler estava em uma casa em construção, sem moradores. A polícia agora tenta identificar o responsável pelo cão. Nós vamos identificar essa pessoa e ela vai responder por esse crime de maus-tratos, que é uma lei nova, uma lei recente, que qualifica o crime de maus-tratos a cães e gatos. A perda máxima de cinco anos. Então não cabe, inclusive, transação penal. É questão de flagrante. Se houvesse uma pessoa lá, teria sido preso em flagrante. O trabalho de combate aos maus-tratos dos animais vem sendo intensificado em todo o estado. Só a Grande Aracaju possui duas delegacias especializadas nisso. Uma depama cuida apenas da capital e a outra se responsabiliza pelos demais municípios da região metropolitana. O delegado Hugo Leonardo Melo é o responsável pela delegacia que atende as ocorrências de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Ele explica que recebe cerca de 40 denúncias de maus-tratos por mês. 40 denúncias de maus-tratos por mês. Número... Eu considero alarmante você que está em casa. Imagino que também. E é um caso também de que nós, enquanto cidadãos, a gente também tem que fazer a nossa parte. Claro, cuidar dos nossos animais de estimação, mas ao perceber que existem animais sendo vítimas de maus-tratos, denunciar. Inclusive a gente tem hoje aqui no estado de Sergipe uma delegacia justamente especializada nesse tipo de crime que, infelizmente, vem crescendo aí de forma absurda. Então, é crime previsto em lei, maus-tratos a cães, gatos, maus-tratos aos animais. E são, né, indefesos. São bichinhos indefesos que só dão amor pra gente. Então, por que que maltratá-los? Por que que não cuidar? Denuncie, gente. Vou lembrar que, novamente, os telefones é o 181 da Polícia Civil, é o 190 da Polícia Militar. Vai até a delegacia. Ela fica ali no Orlando Dantas, um endereço bem fácil, de fácil acesso. Essa delegacia especializada na proteção animal e ambiental, ela fica localizada no conjunto Orlando Dantas. Local de fácil acesso. Mas, se perceber que tem algo acontecendo de errado, não silencie, não fique calado. Porque o animal, assim como nós, humanos, eles também têm sentimentos. Eles sentem medo, eles sentem fome, eles sentem sede, né? Então, temos que cuidar dos nossos animais. Então, vamos lá. Tchau.